Satisração aí meu mano, quando que eu sou MC Demorei pra chegar, era já pra você fugir Porque hoje aqui cê vai morrer no proceder Freestyle é muito maluco e eu já chego só pra dizer É, você é muito ruim moleque Freestyle é muito ruim, você nunca vai negar o rap Gol e fraco já acabei Freestyle é bem louco e meu mano que eu já chego e sou sem Eu me reforço meu parceiro que eu chego rap improvisado Cê travou, o seu disco tá arriscado, pode crer parceiro É o faco e agora ele entrou na sua mente Olha só, tô tranquilo, é um tapa na cara, um soco e seu rosto vai pro chão Olha só, tô tranquilo, esse é o Dodô, era classial e entrou em extinção O Freestyle aqui é louco, meu mano, você é de Java, tá gritando por quê? Porque sua moral é baixa, meu mano, cê tá ligado, você não tem conteúdo Freestyle aqui é bem mais louco, meu mano, cê tá astuto Olha só, menor, que eu causo o teu fim Meu, flor é baixo, só quer pro até gritar pra mim Olha só, tô mais de grana Não faço rap por dinheiro e muito menos por fama Freestyle é louco, meu mano, cê não dá trégua Ela grita pra você porque cê trouxe sua panela Babaca, outra energia que cê vai perder Freestyle é muito marocão, você não tá aqui pra dizer Aí, menor, tá perdendo? Não se iluda, eles tão gritando por quê? Sua rima não chuta, moleque Eu tô tranquilão, se liga, apesar do que eu chego fazendo improvisação Acabou DJ Tá tranquilo mais ou menos, né nego? Faco terminou, faco começa DJ É o Dodô, meu mano, não se engana Se liga, essa galinha glacial agora a gente escana Porque eu tô à toa Mulher que é essa única ave que no rap aquilo voa E essa cara vai pro chão Se liga, mano, eu faço improvisação Olha só, tu tem muita sorte Tô com piedade, meu mano, e hoje eu causo a tua morte Eu rimo de noite e rimo no sol Você, não faz rima, é jogador de logo Você, aqui na fora, nessa minha referência Freestyle é bem maluco, meu mano quer a essência Porque, cê tá ligado, eu tô bem de boa Freestyle é bem maluco, orgulho pra minha coroa Porque, bagulho é louco, meu mano, na R.A.P Sinto muito que deslouro, e aqui não vai vencer Olha só, meu parça, o rap agora não subiu Mato 5, o MC E tô um pentakill Olha só, aí está no leito Se liga agora, eu vou botar direto pra frente Nesse seu vestido, meu mano, cê foi ignorante Eu sou platita, você aqui é bronze Porque, não sei se você impende, não compreende Fui, está ali que é bem maluco, você aqui se vende Olha só, meu mano, oi, se prepara Se liga, sua rima na batalha, cê sabe que vai falha Meu mano, que eu sigo aqui desenvolvendo Cê tava lá atrás, e a sua rima tá fazendo Cê tá ligado que eu faço improvisação Eu tava lá atrás só pra poder decorar o seu caixão Porque hoje é que cê morre Bagulho é bem maluco, meu parceiro E você tá até de cor A fita do pentakill é de LOL Ah, por isso que eu não entendi Já todo mundo gritou Fiquei que nem um besta aqui, não entendi, mano Mas é isso, rapaziada Cês ouviram, cê está ligado Pela ordem, barulho para FACO Barulho para Dodô Por vocês, um a zero FACO e os jurados votam em 3, 2, 1 FACO